Somos únicos em 8 bilhões de pessoas no mundo, mas temos padrões universais de comportamentos. Olá, sou o Renato, consultor licenciado no MBTI, um instrumento de personalidade americano validado no Brasil pelo Conselho Federal de Psicologia. Presente na maioria das empresas da Fortune One Run Red, o instrumento tem mais de 2 milhões de pessoas mapeadas em todo o mundo a cada ano. Traduzido em mais de 24 idiomas, presente em 70 países, revelando toda a força das suas potencialidades e alertando sobre possíveis armadilhas do seu comportamento. Acesse www.revelandossuessencia.com para conhecer a gama de serviços disponíveis e acessíveis sem precisar do RH, do gestor ou da empresa que você atua. Você, dono do seu destino, capitão da sua alma. Acesse www.revelandossuessencia.com